Música Buenas gauchadas do Rio Grande, paisanos de todo o Brasil, olha o que eu tenho em mãos. Galpão Nativo TVE, apresentador de Délcio Tavares, 40 anos, e ainda o João Freitas, esse caiteiro, meu amigo de rodeios, e ainda o professor José Golarte, nos contando histórias dos programas gravados há tanto tempo aqui na TVE, e ainda rememorando Edson Acre. A nossa Serra Gaúcha trouxe os imigrantes, o acordeon, e provavelmente a história dos fandangos. De lá vem os Bertuzzi, lá da Criuva, um clássico maravilhoso. Na voz do Délcio Tavares, onde é casa? Música Música Vem ouvindo de longe, e muito tenho que andar. Por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue seu moço, Iapê, puxe o pingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho, bem pousada e chimarrão. Oh, de casa, oh, de casa, quanta alegria se sente, quando alguém nos recebe. Oh, de casa, oh, de casa, oh, de casa, pelo dia seguinte, a jornada prossegue. Música Mas quando ceda um o de casa, na estância do bem querer, E só o ego responde, fazendo a gente sofrer. Sem voo e quase cansado, se sai sem ter direção. Oh, de casa, oh, de casa, oh, de casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. Oh, de casa, oh, de casa, é na estrada da vida, a gente tem que pousar. Na estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, Vou dar o último, oh, de casa, com respeito e devoção. Peço, patrão do céu, que de mim tenha piedade. Me arranje qualquer cantinho, no rancho da eternidade. Oh, de casa, oh, de casa, oh, de casa, peço, patrão do céu, um cantinho pra mim. Oh, de casa, oh, de casa, nesta atropiada da vida, Que um dia chega a seu fim. Oh, de casa, oh, de casa. Oh, de casa. Seja bem-vindo, Delcio Tavares, com esse trabalho novo, maravilhoso, CD e DVD. Delcio, me contava há pouco, que já nem lembro o número de tantos discos, CDs, gravados, Mas deve andar pela Casa dos 20, por aí. Por aí, mais ou menos, Elton. Que alegria é retornar ao Galpão Nativo e trazer esse novo trabalho. Comemorar contigo, afinal de contas, nós somos meio contemporâneos nessa jornada do nativismo. É verdade. E foi produzido aonde e quando? Esse trabalho é uma parceria da gravadora CIT, Na época, minha produtora Star Show e o SESI, do Estado do Paraná. Foi gravado no Teatro do SESI, da cidade de Pato Branco. Trabalho lindo demais, né? Me diga uma coisa, Delcio, eu conversei contigo antes do programa, Porque, muito mais do que cantar, e a gente sabe, conhece muito bem o teu trabalho, O interesse é um breve histórico. Eu me surpreendo, viu, conversando com ele, uma história linda lá. Tenente Portela, a origem missioneira, europeia, índio. Tu tem uma história bonita pra contar aí, né? Como diria o Mano Lima, uma cruza de Guará com mão pelada. Mas é lindo demais. A mãe lavava roupa cantarolando, Tô ali do lado escutando, O pai tocava a gaitinha de boca, harmônica. Assoviava muito bem, meu pai. Tu não notaste que as pessoas antes assobiavam mais? É verdade. Tinha tão raro isso? Todo mundo assobiava no campo, na roça, as pessoas eram musicais. É que no interior, o silêncio, o barulho da natureza é uma sinfonia muito agradável. E o assovio é algo que se integra com a natureza. Mesmo numa lida de roça, de campo, A solidão, o gaúcho tem muito dessa coisa de ser introspectivo, E assoviar e cantar sozinho é da nossa natureza. Aqui em Osório, eles têm aquele canto em que as pessoas na roça se comunicavam, Olarai, se comunicavam também um com o outro dizendo verso. Ele está lá na roça dele, vou dizer um verso, ele me responde. Ou seja, é próprio da solidão que tu fala. É, assim como as etnias cuja mistização fez o gaúcho atual, Os italianos, por exemplo, eles trabalhavam em terrenos muito hostis, Pedra, Morro, e cantando. Era uma forma de se energizar, de se alegrar e cumprir aquela tarefa. A turma te acompanha, e era bom a gente dar os nomes aqui, O pessoal está nos assistindo, sabe essa orquestra aí, Quem é que está compondo contigo? Há trinta e tantos anos já, nem me lembro mais, Meu irmão Betinho já esteve aqui no Galpão, Todas as vezes, né? Sempre comigo. O Ramon, na guitarra e no vocal, Que está se somando ao grupo agora há pouco tempo, O nosso guitarrista, o Alex, anterior, montou uma empresinha dele e tal, Graças a Deus está indo muito bem, E aí veio o Ramon, com seu talento, enriqueceu o nosso trabalho. E o nosso jovem maestro, professor de piano, professor de música, Jonathan Dirk, nos arranjos, o piano, enfim. E nós temos ainda mais a nossa cantora, a Dayana, Que hoje não veio, ela está grávida, Em vias de trazer o primeiro filho do nosso maestro. Ela esteve aqui contigo, doutor. Esteve, da outra vez. E também temos o Édipo, que é o nosso baterista, E o Giba, que é o nosso baixista. Então, quando as coisas são meio assim, de afogadilho, Essa agorizada toda trabalha também, Porque ser músico gaúcho não é fácil. Então, hoje veio reduzido o grupo, Mas a qualidade aí a gente consegue manter. Muito bonito, os arranjos. Quem é que faz os arranjos da turma aí? Olha, a gente tem muita coisa aqui, Que a gente faz tudo meio coletivo, conversado. A gente define, né? É uma sintonia muito fina. É, é verdade. E eu quero saber sobre este produto. Onde o pessoal pode encontrar? Tem um site, uma loja virtual, Uma loja física, Para encontrar 40 anos de Delcio Tavares. Como diria aquele jovem pensador campeão, Em todas as boas lojas do ramo. É um trabalho novo, Está sendo distribuído pela gravadora City. Eu não saberia dizer aonde, Mas pode, de repente, chegar no site da gravadora, No site da gravadora, Tomar essa informação. Fazer a compra online, Porque hoje também tem muita coisa. No meu Face também tem um link. E o contato da rede social, Como se faz para contratar Delcio Tavares, Telefone, o site, Toda essa informação que a gente precisa. Nós simplificamos, Porque é muita coisa, Às vezes, no áudio, no vídeo, Você olha e não consegue memorizar. Mas o site, DelcioTavares.com, gente. Muito simples. Ali tem os telefones, Tem e-mail, Tem tudo. Vídeos, Raiders técnicos, Mapa de palco, De luz, Enfim, Todas as informações que você precisa Para um bom espetáculo. Além do... Telefone. Telefone. Tudo lá. Tudo lá. Pode repetir novamente o endereço. DelcioTavares.com E agora, Mais música, Delcio Tavares, Aguadas. No próximo bloco, Ele vai cantar uma canção, Um clássico italiano. O cara sabe cantar em qualquer idioma. Vamos lá, Delcio Tavares, Quarenta Anos, Tchê. Tchê. A chuva não chove ao acaso, Derrama sublime suas gotas no chão, E sonhos de vida e de barro, Florescem vertentes no meu coração. Água que chega da chuva, Adentra na terra, Afasta o estio. Água que mata minha sede, Afoga a saudade nas curvas do rio. Não sou mais que as águas da chuva, Não sou mais que um rio com seus águapés, Eu sou todo o amor das correntes, Que vem mansamente beijar os teus pés. Futuro se escreve no agora, Futuro se escreve no agora, E a nuvem que chora me faz renascer, Eu quero o futuro, senhora, Sou feito às aguadas, Tentando viver. A vida é amor que se lavra, Meus sonhos não são rimas, Mas, Pois toda a caixão destas águas, Inunda em teu ventre o nosso amanhã. A vida é amor que se lavra, Meus sonhos não são rimas, Pois toda a caixão destas águas, Inunda em teu ventre o nosso amanhã. Não sou mais que as águas da chuva, Não sou mais que um rio com seus águapés, Eu sou todo o amor das correntes, Que vem mansamente beijar os teus pés. Futuro se escreve no agora, E a nuvem que chora me faz renascer, Eu quero o futuro, senhora, Sou feito às aguadas, Tentando viver. A vida é amor que se lavra, Meus sonhos não são rimas, Pois toda a caixão destas águas, Inunda em teu ventre o nosso amanhã. A vida é amor que se lavra, Meus sonhos não são rimas, Pois toda a caixão destas águas, Inunda em teu ventre o nosso amanhã. A vida é amor que se lavra, Enella em teu ventre o nosso amanhã. TVE Galpão Nativo Hoje apresentando 40 anos de história de música Delcio Tavares Nasceu lá por Tenente Portela Foi para São Paulo 10 anos em São Paulo Fazendo música, estudando Se preparando para essa carreira brilhante E hoje eu tenho a honra de apresentar este amigo E de assisti-lo Enquanto ele canta uma canção Que eu assino A primeira vez A primeira vez que eu vi você Meu grande amor Não quis acreditar E mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você O vento pela rua Assoviava um te amamento A primeira vez que eu vi você Senti no seu olhar A luz do entardecer Aprendi a sonhar antes e adormecer E a vida foi chegando E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez E o amor se fez Essas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor se faz Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasci nos olhos Nasci nos olhos, vem no suspiro O bem me quer, se desfoliou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Mardei o dia, mardei a hora E o calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez Amigo Alonso Aldanha Eu trago esta canção de tua autoria Com muita honra Nos meus 40 anos de história Porque ela é muito especial E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasci nos olhos, vem no suspiro O bem me quer, se desfoliou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez A estação da paixão A minha primeira vez A estação da paixão A minha primeira vez Essa canção já me deu tantas alegrias Mas hoje, aqui com o meu ídolo Gravei ao vivo Vamos lançar esse DVD juntos Agora vai ser 40 anos de Delcio Tavares E primeiro ano Delcio e Alto Saldanha Oh, coisa linda, rapaz Que arranjo bonito, hein? Quem é que preparou Essa harmonização toda Especial Da abertura da música Isso aqui tem a mão Do 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 Nosso Grande arranjador Lá da De Caxias do Sul Edson Campanha Lá da gravadora City Eu sou fã do Edson Campanha Nosso irmão Edson Campanha Nosso irmão E o O maestro Barbosa Dobbins Barbosa De São Paulo Bom gosto demais, viu? Tu disseste que é a terceira vez Que tu graves sempre Com arranjo novo Com arranjo diferente Essa música Desde que entrou No meu repertório No show nunca mais saiu, né? Exemplo do Do Mato e Esperança Primeira vez Clássico São clássicos Da música Ode Casa Ode Casa Delcio, como é que entra A história da música italiana? Porque eu lembro de ti Lá Em Canela Laje de Pedra Todo mundo indo cedo Para te ouvir cantar Lotado E eu digo Quem é esse jovem cantor Com uma voz maravilhosa E cantando em italiano? Como é que surge Essa oportunidade E como tu te prepara Para cantar No idioma italiano Tão bem? Vou tentar fazer Um embrumeixo aqui Eu sou um cantor Brasileiro Que maravilhoso Canto francês também Que é mais complicado Em alemão também Espanhol Lábra muito bem Mas até o espanhol Justifica-se Embora o francês Seja um belo desafio Mas a música italiana Que tu interpreta Grava um CD especial E sempre estivesse ali Rodeado de uma colonização Exigente E te aplaudindo de pé Quando um Pículo Bambino Já Escoltava O Festival de São Remo Tu foste convidado Para representar O Grande Sul Em São Remo Em 2005 Foi quando eu venci A décima cantoria italiana Cantando uma música Chamada Apassionato De Mário Miquelon Onde era esse evento? Em Serafina Correia Não existe mais, né? Eu acho que Eu não vi mais falar Desse festival Foi um evento Prestigiadíssimo na época Muito bem organizado Na época Fez Partner comigo A soprano italiano Ana Maria Venzon E na época Geraldo Pessin Que era organizador Do festival Conseguiu estabelecer Este intercâmbio cultural Brasil e Itália E na ocasião Como vencedores Nós fomos convidados Não fomos concorrer Obviamente Mas é uma experiência única É, única Maravilhosa E aí tivemos lá E tivemos a alegria De sermos muito bem Aceitos Aonde acontecia Esse festival Na Itália? Em São Remo São Remo? São Remo Porque esse espetáculo Roberto Carlos Nos representava sempre No Brasil O Roberto Carlos Venceu São Remo Com Canção de Pertê Canção de Pertê Do Sérgio Andrigo De Altria Do Sérgio Andrigo E depois cantou Aquela do Gato Gato Nel Blue E agora Adelson Tavares Nos representando Que bonito Que canção Tu cantaste A Passionato Que foi a vencedora Que foi a vencedora Da décima cantora italiana Tu também tivesse Experiência na Califórnia Na Tertúlia Na Conchilha Tu andava nos festivais Sempre levando o troféu De melhor intérprete Ganhando festivais Eu tive a alegria De ser Foi em 87 No primeiro Capital Farropilha Que foi um festival Só dos intérpretes Eu lembro disso Foi em Caçapava? Em Caçapava do Sul Eu fui o primeiro Melhor intérprete Do Rio Grande do Sul Naquele ano Naquele ano Ganhei a 17ª Califórnia Também Tive a alegria De vencer O Reponte De São Lourenço Maravilha E ainda foi Se acolhido Como destaque Pelo troféu Vitor Mateus Teixeira Na Assembleia Três vezes No ano passado Foi a terceira vez Que a Igreja Casa do Povo Do Rio Grande do Sul Nos concede Essa honraria Que é o troféu Vitor Mateus Teixeira Ou Teixeirinha Por esse trabalho De 40 anos Integrando a cultura Gaúcha Com a cultura italiana E sempre me soou Assim estranho O fato de No meio tradicionalista Eu ver o meu trabalho Rejeitado Por cantar Músicas italianas Se a nossa própria história Está tão Intimamente ligada Desde a Revolução Farrupilha Com o herói De Dois Mundos De Giuseppe Garibaldi Com Tito Livi Zambeccani A gente sabe Que a imigração italiana Embora A colonização Do Rio Grande do Sul Seja muito diversificada O italiano Se integra muito Até pelo fato Do Giuseppe Garibaldi Ter passado por aqui Com essa história Fantástica da Revolução E o italiano Sepiuxa Tomo Mate E continua Mantendo o seu idioma E também o seu culto Claro E nós Nós lá da fronteira Às vezes demoramos Um pouco a entender Essa força Da cultura italiana Mas o acordeon O fandango Tudo isso Passa ali pela colonização A gente ficaria Lá na fronteira Tocando milongas Eu adoro milongas Mas a música italiana Foi quem consolida A música popular Do Rio Grande do Sul Eu não sei Se realmente É um paradoxo Mas os italianos Nos abraçaram Nos abraçaram culturalmente Assumiram a bomba Os nossos arreios E o Gaúcho A gente não assume A recíproca Estamos aprendendo A tomar vinho Muito bem A recíproca Tem que ser verdadeira Estamos muito bem De colonizadores Aqui No Rio Grande do Sul Na Serra Gaúcha Porque eles nos trazem O credo religioso Nos trazem A bebida maravilhosa Nos trazem A pele clara Que vai fazer Essa mestiçagem Fantástica Porque é muito bom Ver esse cruzamento De bugre De índio De espanhol De italiano Nós temos um povo bonito Mas cá entre nós Apesar dos teus sobrenomes Tu tem uma cara de gringo Eu acho Eu acho que Meu avô deve ter passado Ali pela colônia italiana No mínimo comeu Muita polenta Quando era guri Eu falei que o Delcio Canta muito bem italiano Vocês verão Ouvirão E vão me dar razão Vamos aplaudir Vocês aí em casa Se preparem O homem canta muito Quero agradecer De coração Esse time de música Esse lançamento Fantástico De 40 anos Já premiado Delcio Tavares E que bom vê-lo novamente Aqui na nossa casa Da TVL Galpão Nativo Se sente hoje Muito abrilhantado Com a tua presença Grazie Elton Eu te ringrazio Por esta oportunidade De restare com te E com toda A gente Que ascolta E guarda O programa Galpão Nativo E desideram Questa sera Portar ao vostro cuore La dolce música Romântica Dela nossa Vecchia Itália Prego Lindo Stanote amore Com a tua presença Con la joia E col dolore Dela gente Come me Oh mundo Soltanto adesso Io ti guardo Nel tuo silenzio Io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato ma il momento la notte segue sempre il giorno e il giorno verrà. Gira il mondo gira meno spazio senza fini con gli amori appena nati con gli amori già finiti con la gioia e col dolore della gente come me Oh mondo soltanto adesso io ti guardo nel tuo silenzio io mi perdo ti sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento la notte insegue sempre il giorno e il giorno verrà amato il mondo non si è fermato mai un momento la notte insegue sempre il giorno e il giorno verrà iscriviti al mondo lì un momento lì un momento Galpão Nativo TVE A casa da cultura, da tradição, do folclore, da música, das boas histórias. Eu, como apresentador, sou um privilegiado. Recebo aqui colegas, assisto, aplaudo, me emociono. Me gusta muito uma festa campeira, um rodeio aqui do Rio Grande do Sul. E é por lá que eu conheci esse cidadão, meu amigo João Freitas, acordeonista, poeta, repentista, escritor. E eu sempre que eu encontro, digo, temos que ir visitar o programa Galpão Nativo. Ele pegou sua acordeona, prontamente está aqui conosco e vai me mostrar agora um clássico do folclore, o Chote Laranjeira, numa versão sua. Fique à vontade, no Galpão Nativo, meu amigo João Freitas. Alô, amigos, eu peço licença para falar sobre o meu chão. O meu Rio Grande do Sul, amado, extremo sul da minha nação É terra boa e bem hospitaleira, que tem folclore, tem tradição É terra boa e bem hospitaleira, que tem folclore, tem tradição Lembra os pandangos que eu tocava, era surpresa e brincadeira Começava a tardezinha e avançava a noite inteira E a comadre e o compadre não cometiam asneira E o pandango reacendia se eu tocasse o laranjeira E o pandango reacendia se eu tocasse o laranjeira A comadre e o compadre não cometiam asneira Este é o Chote Laranjeira que o folclore adotou É uma raiz cultural que o passado nos legou Cada gaiteiro nesta pampa com este Chote se consagrou Pois foi no som do laranjeira que o pandango começou Pois foi no som do laranjeira que o pandango começou É uma raiz cultural que o passado nos legou E hoje o tempo está mudado Esta é a pura verdade Mas o Chote Laranjeira ganhou popularidade Foi entrando devagarito no meio da mocidade Conquistando o seu espaço se infiltrou na sociedade Conquistando o seu espaço se infiltrou na sociedade E hoje o tempo está mudado Esta é a pura verdade Esta é a obra gaúcha João de Freitas Meu amigo Um especialista em cantorias folclóricas Tu também é da origem da Serra, lá de São Francisco Sou de São Chico de Paula O terceiro distrito Uma coisa linda Me criei do lado dos Bertúncio Vindo e convivendo com eles E como é que é essa história Tu saiu da Gaita de Botão Que a gente diz Gaita Ponto Para Pianada Eu comecei com Gaita Pianada Passei para Botoneira E foi de rodeio em rodeio E gosto muito da Pianada Este aqui é o número 6 É o número 6 E tu ainda tem dois livros de poesia Dois livros de poesia Como é que a gente faz para contratar Meu amigo João de Freitas Qual é o contato telefônico Rede social Coisas do gênero É 992064575 É o desareio 992064575 Ah, isso é fácil O pessoal já notou, hein Este cidadão vai em todos os rodeios Estava lá em São José, Santa Catarina Rodeio dos Praenos Estava lá o João de Freitas Chego na vacaria O homem já está acampado Muito antes De iniciar o rodeio Daqui uns dias Está vindo a vacaria, né Lançamento Neste mês Lá em vacaria Do cartaz E do hino do rodeio Estarei presente Com o meu amigo Ivonir Machado Estou convidando o Ivonir Para dar uma chegada Aqui na TVA também Tu vai nos mostrar Uma canção muito especial Que tem a ver Com este momento Que nós estamos passando No país Quem é que compôs Essa música? Volnei Correia O trovador É muito competente Volnei Correia É um dos grandes trovadores E compositor Muito bom E eu gravei vários trabalhos dele Mas essa música É marcante Essa música é incrível Em que país estou? Em que país estou? João de Freitas As vezes eu fico pensando Como este mundo mudou É diferente do tempo Este taura se criou Hoje em dia qualquer louco Sobe em palco e faz um show Cantando letras sem rimas Que eu não sei quem inventou Todo dia é uma ocorrência Que um político roubou Cidadão que tinha arma O governo desarmou Então eu fico pensando Em que país eu estou Cidadão que tinha arma O governo desarmou Então eu fico pensando Em que país eu estou Certa noite eu vinha vindo E a brigada me abordou E uma faca que eu usava Um brigadiano tirou Que eu não podia usar Mas o sargento me avisou Caminhei mais quatro passos Se um marginal me assaltou Um revólver trinta e oito O meu peito ele encostou E todo o dinheiro que eu tinha O vagabundo levou Fiquei parado pensando Em que país eu estou Todo o dinheiro que eu tinha O vagabundo levou Fiquei parado pensando Em que país eu estou O portão da minha casa Um vagabundo arrombou Eu dei de mão na minha adaga Herança que o pai deixou Saí pelhando na rua E o chibungo disparou Liguei pro cento e noventa E o plantão me informou Já está indo a viatura Que o senhor solicitou Faz um ano que eu espero E a viatura não chegou E eu continuo pensando Em que país eu estou Faz um ano que eu espero E a viatura não chegou E eu continuo pensando Em que país eu estou E os tais direitos humanos Só dependem quem errou E a terra que era do índio O homem branco tomou E as nossas matas silvestres A motosserra cerrou E a água clara das nascentes O homem envenenou E a maconha pro viciado Tem uma lei que liberou São poucos que estão seguindo O que Jesus ensinou E eu continuo pensando Em que país eu estou São poucos que estão seguindo O que Jesus ensinou E eu continuo pensando Em que país eu estou Em que país eu estou João de Freitas Obra gaúcha Folclorista Cantador Repentista Apresentador de rádio É uma honra Receber este colega Que eu encontro sempre Pelos rodeios da vida TVE Galpão Nativo Apresentou hoje ainda Délcio Tavares 40 anos de sucesso Nós vamos mostrar Neste último quadro Uma entrevista que eu fiz Com José Golarte Ele que produziu Durante tantos anos Este programa aqui na TVE Junto com Edson Acre Edson Acre Pesquisador Desenhista Escritor Produtor de cinema Nós temos algumas gravuras Aqui no Galpão Nativo Na parede do nosso galpão Este uruguaio Que marcou Fortemente A produção Cultural Aqui do sul A todos vocês Que estiveram nos assistindo Dando prestígio Da sua audiência Mil graças Assim como agradeço A todos que produzem E auxiliem Para que o nosso programa Toda semana Chegue a sua casa TVE Galpão Nativo Até semana que vem O trabalho hoje É para homens Ai Cuidado Não vai se machucar Nós temos Alguns quadros Novos Estou falando De um quadro De um artista plástico Um grande artista Que habitou Dirigiu E produziu Junto com o nosso Mestre J.C. Golarte O programa Eu tive um programa Chamado Fandango E esse Galpão Nativo Que vocês conhecem Os dois produziam Dirigiam Criavam E esses quadros Fazem parte De uma coletânea Que a gente vai conversar Agora com o Golarte E saber sobre a história Desse mestre Que era o Edson Acre Que assina esses quadros E assinava também Esse programa Com o teu trabalho Junto Não é Golarte? Era Trabalhamos um bom tempo Juntos Conheceste o Acre Eu conheci o Acre No tempo que a TVE Era na PUC Ah, foi feito na PUC Um tempo É A TVE começou na PUC Porque O prédio Que era para ela Funcionar do estado Teve um erro Lá de cálculo Não coube Não couberam As máquinas lá dentro Tanto conhece a TVE Antes dela vir Para este local Aqui no Morro Santa Tereza Sim Nós começamos Na PUC Sobre a direção Do José Antônio Daut Ele que dirigia Esse programa E já tinha perfil Não, não Dirigia a TVE O Acre Criou o programa Na PUC Esse programa Nasce com o Acre Nasce com o Acre Mas não com esse nome Tinha um outro nome Então, lá na PUC Ele criou E já veiculava Ele não só criou Vamos dizer assim O perfil do programa Enquanto espetáculo Mas criou também O Galpão Que era um galpão Que inclusive Com foguinho Aquele galpão Que depois vem para cá também Depois vem para cá E que a gente grava Já com ele Eu tenho As gravações antigas Com o Renato Borghetti Com o Sérgio Rojas E era aquele galpão Que tinha umas espigas De milho penduradas E um fogo de chão E um fogo de chão Que o nosso Do cenário aqui De vez em quando Chegava para apagar o fogo Atirava Um balde d'água ali Respingava A fumaceira E respingava Todo mundo ali Muito Mas era muito original Era uma coisa original Muito original Então não era Não é um galpão Até hoje No interior Quando as pessoas Têm aquele galpãozinho Crioulo Mas era Muito interessante E que ano Datava isso Aproximadamente Pois é Eu vou te dizer assim Eu entrei na TVE Em 80 Então quando eu entrei Estava começando Essa história do galpão Mas eu entrei Para o telejornal Eu não entrei Para o galpão Eu vim entrar no galpão Depois aqui Já nós estávamos aqui Em 80 viemos para cá Uma cena muito efervescente Porque nos anos 80 Explodem os festivais Os bares em Porto Alegre Os CTGs Os rodeios Os festivais Que traziam essa juventude Como é o Neto Fagundes Luiz Carlos Borges O próprio Renato Borghetti Ou seja Chega num momento Em que tudo está sendo Revolucionado Na cultura musical É E eu acho que tu podia Também me ajudar A lembrar Do seguinte Que houve uma época Um pouquinho Acho que No início Dos festivais Que ainda não estavam Tão solidificados Que eram os bares Em Porto Alegre Verdade Gauchescos Onde tudo explodiu Ou seja Agorizada da universidade E passa aí Para o Pouperia O João de Barro O João de Barro E que essa gente Fazia os seus espetáculos Lá no bar E vinham também Se apresentar No galpão E a gente Ia lá Para poder ver Quem é que estava Se lançando Quem é que estava O que estava acontecendo O que é que estava acontecendo Eu estava olhando aqui também Que o Acre Além de ser um artista plástico E um produtor Era roteirista de filmes E participa do Para Pedro Lua de Outubro A Quadrilha do Pernadura Não Aperta Parício Centauro dos Pampas Negrinho do Pastoreio Que maravilha Pois é O Acre Era um multimídia Multimídia Vamos dizer assim Outra revista Ele também Produziu revistas Aqui conosco E ele era um uruguaio Ele era um uruguaio Que já era brasileiro Mas tinha já Aquele Pampa Uruguaio Aquele Pampa Uruguaio Quer dizer Ele tinha todo Aquele amor Por essa cultura Gaúcha Como eles chamam lá E que ele aqui Foi adaptando Junto com outras pessoas É claro Que ele também Ouvia toda essa gente Que vivia ali Pelos bares Aqueles gauchescos E este livro Que ele andava sempre Embaixo do braço O Gaúcho Chegou a ser editado? Chegou a ser editado Ele foi editado Tem essa obra então Inclusive Um trabalho muito bonito Muito bem feito Capa dura Que maravilha Quer dizer Um livro com Todo requinte Vamos dizer assim Os desenhos dele São belíssimos Belíssimos Ele mostrou esses quadros Foram recuperados Pela nossa produtora Glória E todos aqui para o cenário Ele segue aquela história uruguaia Porque o Uruguai Tem uma tradição Tem um cenário É Uma tradição Desses tipos gauchescos Que nós não Não temos aqui Neste estilo Agradeço com carinho A visita do Goulart Que sempre produziu Este programa Sempre esteve fomentando E dando chance Aos artistas do Rio Grande do Sul Para que habitassem A mídia Aqui da TVE E hoje em memória E em homenagem Edson Pascoal Acre Aguirre Falecido em 2016 Aos 74 anos E que deixou Além desses quadros Uma obra Muito bonita Na área do cinema E da literatura E sobretudo Aqui na nossa TVE E aí Alegre Sou eu Na penumbra do rancho costeiro Polvadeira, meia costela Na penumbra do rancho costeiro Polvadeira, meia costela O gaiteiro entonado Floreava um teclado E bombeava pra ela O gaiteiro entonado Floreava um teclado E bombeava pra ela Mas olha o tranco Da morena rosa Que neguinha sem vergonha Como o de batom Olha o tranco Da morena rosa Rebocada De tudo e batom ue De tudo e batom De tudo e batom É a grosse calajon É a mesma calajona O já O tranco Aparece